Olá pessoal, beleza? Maravilha? Pra tirar aqui, vou olhar se o encaixe é parecido Realmente galera, cada encaixe parece que realmente tem um formato Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver e visualizar isso aí Percebe? Cada encaixe Ele de fato tem um formato pra evitar a pessoa que tiver fazendo alimentação Inverta aí as tintas Tem a instruçãozinha aqui Pra não bater, não esmagar Fechar 100% aqui Fechar 100% aqui, não deixar nenhuma levantada Não tombar Não tombar a impressora Beleza Então vamos lá de novo Próximo passo aqui que eu prometi Fora olhar ali Vamos olhar aqui também pra vocês poderem ter uma noção do que eu tô falando Deixa eu achar um ângulo bacana aqui pra poder ver Percebe? Percebe isso aí, ó Cada um tem a sua combinação aí de encaixe Como se fosse uma chave mesmo Como se fosse uma chave Não tem perigo de falar Joguei o preto no azul Então cada um tem a sua combinação Muito inteligente Isso aí Finalizou aqui Vamos fechar isso aqui E o próximo passo agora É... Fazer a alimentação dela Pra poder carregar essa tinta Entendeu? Dá um pausa aqui Já volto A CIDADE NO BRASIL